Amigos do portal J124 horas, boa tarde! Geralmente esse bate-papo a gente faz pela manhã, seis e meia, uma vez por dia. Mas eu recebi de tanta gente o link de uma matéria que resolvi me antecipar. É um link de uma matéria do UOL, onde diz que... Deixa eu pegar aqui, por favor. Não ia mostrar não, mas deixa aqui. Onde diz o seguinte, peraí pessoal... Ai meu Pai do Céu, tá aqui. Ah, tá aqui. Domares diz ver milagre da cloroquina no Piauí, mas médico nega o uso da droga. Domares diz ver milagre da cloroquina no Piauí, mas médico nega o uso da droga. Eu quero pedir a cada Florianense que peça ao UOL um áudio da entrevista do doutor. Só o áudio. Porque primeiro, para ter dito isso para o portal UOL, ele teria que desconstruir toda a história feita em Floriano. E eu olhando aqui no nosso arquivo, a minha primeira entrevista com o doutor Justino foi em fevereiro de 2018. Nem se falava em coronavírus. De lá para cá vieram outras, sempre em momentos difíceis. As nossas entrevistas sempre giraram em torno da qualidade do serviço prestado pelo Hospital Tiberio Nunes. Nós brigando, questionando, reclamando. E eles sempre com muita decência, honradez, paciência com a resposta para a gente. Aí, o que começou na Espanha com a Florianense, se estendeu a Floriana através dele e está tomando essa dimensão, de repente vem um portal que eu acho que nunca fez matéria nenhuma sobre Floriano para fazer uma dessas. Eu não estou dizendo que o UOL esteja mentindo. Eu estou apenas pedindo, encarecidamente, que nos mostre esse áudio. Nos mostre esse áudio. Porque é o tipo de coisa que não dá para entender. Porque é o seguinte, a vida inteira, nas entrevistas do Dr. Justino, ele foi muito claro em dizer que, em fase inicial, né, surte efeito. Olha o cara com o pulmão todo arrebentado, só milagre. Só Jesus. Então, eu quero supor que ele tenha dito assim, a cloroquina não é eficaz em estados avançados. Aí tiraram em estados avançados e deixaram só o não é eficaz. Eu estou falando do campo da hipótese. Mas, para a gente sair desse campo, o pessoal do UOL em... Eu não vou dizer nome da população florenense. Eu não tenho autonomia para falar sobre o povo. Mas, em consideração aos nossos quarenta e seis mil seguidores... É... Vamos... Dá para mandar para a gente aqui esse áudio? Não sei se você está dizendo que quem está mentindo é a ministra, mas eu sei se a ministra mentiu onde, por favor. Bom, queria aparecer e sair e recomentei ontem, né. Mas, assim... Mentindo onde, a ministra? Eu não sei. Eu não estou entendendo o que você quer dizer, não. Em relação ao querer aparecer e sair e recomentei ontem, minha opinião sempre foi muito sincera. Mas, então, eu interrompeu... Eu ocupei esse espaçozinho aqui só para pedir... Que o pessoal do UOL que tiver acesso a esse vídeo... E achar que o povo de Floriano merece... Ou, pelo menos, os nossos quarenta e seis mil seguidores... Manda uma cópia aí desse áudio... Mas, na íntegra... Na íntegra... Tá bom? Hoje à tarde, eu fui fazer um... Uma chamada ali no Flutuante... Para a live da dupla Frank e Eduardo... E, batendo papo lá com o pessoal... O assunto... Foi exatamente isso. O corporativismo existente entre a imprensa. Um meio de comunicação dificilmente fala mal do outro. E o que tem... Não me refiro ao UOL. Até porque... Não me refiro ao UOL. Até porque eu não acesso muito, eu confesso. Tem que ver hoje o que me mandaram. Então, eu não posso falar de um que eu não conheço. Assim... Do dia a dia. Mas a gente vê muitos aí... Que estão de maneira descarada... Fazendo campanha contra. Agora... Não quer não toma porra. Adoeceu. Doutor, não me deixe esse negócio não. Resolvido. Ou então... Não adoeceu... Mas não quer tomar? Bota logo num papel escrito. Nem você, nem mulher, nem os filhos não vão tomar. Agora... Um negócio que um... Seu Davi... UIP... IUP... Lá de São Paulo... Infectologista... Teve o Covid... Tomou... Perguntaram o que foi... E ele negou... Ele negou... Vazaram... A receita... Todo mundo viu... Ao invés de... Ele... Eu no lugar dele teria ficado morto... De vergonha... De ir na condição de profissional... Não querer mostrar... O remédio que... Resolviu o meu problema. Ele é infectologista. O que é que ele fez? Ameaçou processar... Quem... Vazou... Conversando em dele... Doutor... Seu papel... É receitar o remédio... Como é que o senhor... Nega um remédio... Que serviu para o senhor? Foi um dos... Foi esse um dos sinais... Claro que estavam politizando a coisa. Um dos primeiros sinais... Que estavam politizando a coisa. Certo? E outros vieram... Que não vale a pena repetir aqui. Então... É... Jorame disse... Não se... Nem se sabe... Qual era a medicação... A questão do protocolo... É para tornar legal a coisa... Só que... Para... Indústria farmacêutica... Um remédio que custa uma mixaria... E salva... E outro que custa um absurdo... Para a mesma doença... Eles vão preferir o que custa um absurdo... Isso aí é claro... Isso aí é claro rapaz... Qualquer menino vem sair... Pelo amor de Deus... Aí... Por que que eu estou puto? É porque estão querendo jogar... É... É... Areia no ventilador de Floriano... Que não é do doutor Justino não... É de Floriano... Você já pensou? Se essa meia dúzia... Não me refiro ao algo... Porque eu não conheço o algo... Recebi... Esse... 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 Essa matéria né... E estou questionando aqui... Então... Não é por uma matéria que eu vou julgar... O conjunto da obra do site... Mas... Vamos supor que um desses fila da puta... Que estão contra... Consegue aí... Nos absurdos da lei... Proibir o doutor Justino de... De passar... Vocês lembram... Nas entrevistas que tem aí... Que no início morreram sete... E depois que passou a usar... Não morreu mais ninguém... Eu não quero pegar... Mas se eu pegar... Está aqui... Antecipadamente... Taca... A cloroquina aqui no marco velho... Mas... Rapaz... Se tu não quer... Tu não usa... Tu que está torcendo contra... Entendeu? Tem quatro médicos... Eu não sei se foi ontem ou hoje... Também não me interessei... Quatro cientistas piaunhenses... Numa live... Dizendo que não é para usar... Dizendo... Não pode usar... Não sei o que... Qual o argumento? Porque não está... Olha... Imagina o seguinte... Pessoal... Imagina o seguinte... Uma pessoa... Está... Morrendo na sua frente... E lhe pede... Me leva para o hospital... Tem um carro aqui... Que pode levar... Não existe SAMU... Está lá... Só o carro... Que pode levar... Mas a sua habilitação... Está vencida... Alguém diz assim... Opa... Só pode... Dirigir quem tiver habilitação... Então... Entre... Arriscar... A falha de dirigir... Se há habilitação... Em função de salvar aquela vida... Ou... Esperar... Renovar a habilitação... E deixar a pessoa morrer... Você vai escolher o quê? Hum? Olha... Mais essa... Para salvar a vida... Você furta até um carro ali... De gelo... Leva... Depois devolve... Rapaz... Então... Gente... Eu não entendo... O que que está acontecendo... Mas eu confesso... Que não estou gostando... Do que eu estou vendo... Viu? É simples... Não quer... Não usa... Se você for ver a matéria... A manchete diz logo... Que o doutor falou... Que não tem eficácia... Mas lá no corpo da matéria... Você percebe... Que ele diz as fases... Que tem efeito... E que não tem... Entendeu? Ele diz as fases... Tem doenças... Aliás... Todas as doenças... O remédio vem de acordo com a fase... Ele sempre foi claro em dizer... No início... Dos primeiros sintomas... Se a pessoa toma... Não vai sequer... Para... Para a internação... Pode ficar em casa... Agora... Depois de um pulmão arrebentado... Meu amigo... Só Jesus... Sinceramente... É de deixar qualquer um... Puto... Rapaz... Gente... A matemática... É uma ciência exata... Eu vou repetir aqui... Sete pessoas... Morreram... No... No... No hospital... Com Covid... Sem o uso... Da... Hidroxicloroquina... Depois que passou a usar... Acabou... Morreram outras pessoas... Que contraíram a doença... Mas que já vinham dar chamada... De outras comorbidades... Que com Corona... Sem Corona... Já estavam meio... Situação delicada... Então... Um... Portal... Muito... Bom... E digo... Pela fama... Eu não conheço a qualidade... Mas ninguém adquire fama... A toa... Aí vem com essa... A Adriana... Dizendo... Enquanto houver dinheiro... Para os estados e municípios... Qualquer que seja... O meio de cura... Para essa doença... Será invadido... Gente... Eu vou contar um pouquinho... História para vocês... Que eu escutei... No tempo que eu era jovem... Que hoje... Infelizmente é real... O cara... Tinha uma farmácia no interior... E o pessoal... Chamava ele de doutor... Nem sem formação... Ele ficava... Doutor... Estou com isso... Ele dá o remédio... O filho dele... Estudou medicina... Quando concluiu o curso... Ele disse... Meu filho... Vamos fazer uma parceria aqui... Coloca um... Consultório para você... Aqui do lado... Você consulta... Passa o remédio... Eu vendo... E a gente segue em frente... A Vera nos fazia... Na minha família... Nunca precisamos... Mas... Por acaso... Eu não vou nem precisar duas vezes... Isso... Pronto... Político... Não é médico... Alguns são médicos... Mas... No mandato... Eles não tem... O poder de clinicar... Não sei se seja particular... Está na cara... Essa de hoje... Foi a cara que politizaram a coisa... Sim... Aí... O cara botou... Botou... Lá o... Consultório... Aí... O primeiro cliente dele... Um antigo do pai dele... Doutor... Ainda bem que o senhor... Vem com os conhecimentos... Aí da ciência... Vê se o senhor resolve... Essa minha dor de ouvido... Que faz tempo... Que seu pai... Dá remédio... Para... Mas depois volta... Aí o doutor... Olhou lá e tal... Passou o remédio... E foi lá e comprou... Quando o doutor chegou em casa... E disse... Pai... Eu tenho certeza... Que o senhor... Matou muita gente... Nessa cidade... Como assim... Meu filho... Dando remédio... É errado pai... O senhor fulano de tal... Eu era menino... Ele com problema de dor de ouvido... Foi lá hoje... Na hora que eu vim... Já descobri o problema... Já passei o remédio... Nunca mais o ouvido dele vai doer... Aí o pai dele disse... Meu filho... Se eu resolvesse o problema dele... Na primeira vez que ele veio aqui... Eu não teria lhe formado não... Seria cúmico... Se não fosse trágico... Mas a indústria farmacêutica... Sobrevive da desgraça dos outros... Eles querem doença curada... Se o tratamento é mais... Rentável... O dono do barco... Quer que o freguês pare de beber... O cara que vive de vender cachaça... Ele quer conversa com alcoólogos anônimos... Então gente... Pelo amor de Deus... Essa matéria que eu já recebi... Olha... Vocês estão famosos aqui... Vocês estão famosos... Eu recebi umas 30... Mensagens com ela... Certo? Com ela... Doutor Justino... Vá sossegar... Vá descansar... E gente... Pelo amor de Deus... Não mande sair para ele não... Viu? Não mande não... Deixou-me sossegar... Já trabalhou muito... E o pior... Ainda... Deram a subtrair daí... Ainda bem que ele é um cara... Humilde... É um cara humilde... Ele quer vidas salvas... Ele não... É um cara humilde... Mas... Eu dei meu telefone por favor... Olha... Não tenho amizade... Pessoal com o Doutor Justino... Só para encerrar aqui pessoal... Entendeu? Para vocês terem uma ideia... Eu não sei nem onde ele mora... Para vocês terem uma ideia... Se perguntar onde é que ele mora... Não sei... No carnaval de 2018... Nós fizemos uma... Um quadro de entrevista... 2018... E cada entrevistado no final... Levava uma caneca de brinde... Olha só... Nós fomos falar sobre o problema do hospital... No final... Doutor... Está aqui nossa caneca... J.C. Um lembrancinha e tal... Assim... Ixi... A posição ruim desse negócio aqui... Pronto... Está aí... E o Doutor Justino... Numa caneca aqui... Que ele recebeu... J.C. 24 horas... Tudo mais... Uma lembrancinha... Que a gente dava para todos os nossos entrevistados... Certo? 2018... Foi essa a minha primeira entrevista... Com o Doutor Justino... Com o Doutor Justino... 2018... De lá para cá vieram outras... Mas sempre... Polêmicas... Nenhuma... Para enaltecer... O trabalho dele... Porque eu sempre digo... Quem trabalha no serviço público... Não faz mais do que a obrigação... Quando faz o bem... Certo? Mas ele sempre... Resolvendo os problemas com humildade... Nunca foi um cara... Ele gostaria de aparecer... Entendeu? Aí agora... Vem essa matéria aí... Querendo desconstruir tudo que ele disse... Opa... Maria de Natal está dizendo... Que ninguém joga pedras em árvores... Que não dão frutos... Certíssimo! Só se... Pronto... Doutor Justino... Se estiver assistindo aqui... Eu não sei... Eu se ver depois... Saiba de uma coisa... Ninguém joga pedra... Maria está dizendo aqui... É uma verdade... Ninguém joga pedra em árvores... Que não dão frutos... E eu quero dizer mais... Quem joga pedra... Está sempre abaixo da árvore... Né? Psss... Não é verdade? A árvore apedrejada... Está sempre acima de quem joga pedra... Você já viu alguém jogar pedra num pé de melancia... Num pé de jaca... Num pé de... Não... Pé de abóbora... Esses pés... Só se joga pedra em árvore... Que dá frutos... Cujos frutos estão... Acima do jogador da pedra... Certo? Vou encerrar por aqui... Vou repetir o que falei no início... Amigos do UOL... Que eu vou... Tive o prazer de ver a matéria hoje... Manda... Uma gravação aí do que o doutor falou... Manda na entrevista pra vocês... Manda completo... Tá bom? E... Os demais amigos que me mandaram... É essa a resposta que eu tenho pra vocês pessoal... Eu estou aqui em resposta aos inúmeros colegas que me mandaram... Pô Jato... Você está vendo isso aí... Está vendo isso aí... Está vendo isso aí... Vi... Li... E vim pra cá... Muito obrigado a cada um de vocês... Que Deus abençoe a todos nós... E... Que... Cada um... Independente do instrumento que utilize... Esteja... Trabalhando... Para o mal da nossa gente... Que receba... A moeda... Dentro do valor real... Porque vão receber... Vocês vão receber... Agora o povo assistindo a entrevista daquele Siqueira Júnior... Na hora que ele diz... Olha maconheiro... Tu vai morrer e tal... Eu vou dizer com maconha... Eu vou dizer pra você... Que é repórter... Você que é político... Você que tem mandato... Você que não tem mandato... Mas que por um motivo ou outro... Está trabalhando contra... Um dia você vai morrer... Tomara que não seja pedindo... A... A cloroquina... Tá bom? Tomara que não seja... Isso não é praga não... Mário José está vindo aqui e tal... É... Já passou aqui o comentário da Mário José? Fica aqui mas... Dá pra ver aí? Só rapidinho aqui pessoal... Eu estou... Eu não vi com o vestido na mão... É só o comentário aqui da Mário José... Onde ela fala... É... Acho que é sobre o pai do Dr. Justino... Que eu não conheço... É... É bom que fique claro... Não tem... Mas eles aqui... Deixa eu ver aqui... Tudo vem da carga... Mas o negócio que... Eu vou ter agora... Ó... Mas já está dizendo aqui... O Dr. Justino pai... Criou cinco filhos... Homens de bem... Assim como... O Dr. Justino... Dois são médicos... Pronto... Tá aí... Beleza... Bom demais... É a... Maria José Ibeiro... Muito obrigado Maria José... O médico... O pai não... O médico... Pronto... O pai não é médico... Saiu errado e tal... Pronto... Exatamente... Não... Mas não entendeu a sua mensagem... Que o pai do Dr. Justino conseguiu formar os filhos e tudo mais... Beleza... Encerrando por aqui gente... Muito obrigado a cada um de vocês... E... Meus amigos do UOL... Dá uma mandadinha aí... Na... Na gravação aí... No áudio... Ou no vídeo... Onde o Dr. Justino diz... Que... Não sou o defeito... Tá bom... E... Quanto a ministra... Nem conheço... Quero saber... É da cloroquina aqui... Que a... A doença está se espalhando... E não é justo botar... A areia no ventilador que está... Soprando os ventos da saúde... Isso é sacanagem... Isso é injustiça... Isso é falta de princípio... E de um bocado de coisa... Não estou dizendo com o UOL... Eu estou pedindo que me mandem... A declaração do Dr. Justino... Dizendo que não funciona... Tá bom... Muito obrigado a cada um de vocês... Que Deus abençoe a todos nós... O portal JC... 24 horas... Com você... Tchau... Tchau... Tchau...